E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem gente, por aqui a gente está bem, graças a Deus Hoje pessoal, vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo O passeio que a gente vai fazer aqui em família E mostrar também aqui pra vocês uma nova conquista que a gente conseguiu, graças a Deus Conseguimos comprar aqui o nosso primeiro carro, a gente nunca possui um carro Meu irmão já tem uma moto que nos serve bastante aqui Mas a gente nunca tinha possuído um carro Eu acredito que vocês viram aí no vídeo, pra quem já acompanha Que a gente tirou a habilitação, eu e Verônica e meu irmão Wagner A gente tirou a habilitação e agora a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro Na verdade, foi até de repente porque a minha irmã Vilma resolveu trocar de carro E a gente acabou ficando com o carro dela A gente não tem tanta experiência ainda, aqui em casa nunca teve carro A gente não tem aquela experiência no volante A gente resolveu ficar com o carro dela e pegar um pouco da prática Também vai nos servir bastante esse carro É um carro que não é o ideal pra o que a gente precisa aqui no sítio Seria um carro de carroceria pra gente carregar nossas mercadorias Mas já vai ser uma mão na roda, vai nos servir bastante A gente conversou e todo mundo se reuniu Eu, meu irmão, a minha irmã Viane Porque é um carro que vai servir pra todo mundo Pra gente buscar um produto na cidade, pra levar uma mercadoria E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o carro que a gente conseguiu comprar Foi o carro que era da minha irmã já há um bom tempo Eu nem sei a idade dele, mas a Felipe que já faz uns 7 anos que tá com ela E agora vai ficar aqui com a gente Vai nos servir bastante até pra mesmo não tá querendo começar a vender os peixes Vocês vão acompanhar aí E quando ele vai levar os peixes pra vender na feira Tem que pagar um frete, chamar uma pessoa E agora vai facilitar demais aqui a nossa vida, né? Só tenho a agradecer a Deus por essa conquista Agradecer aí a todos vocês que eu sei que vão comentar aí nos comentários Muito obrigado a todos vocês Que estão sempre dando aquela força e sempre dando a gente a continuar aqui no canal E agradecer de coração mesmo a todos vocês que fazem parte aqui do nosso canal Vou mostrar ali a vocês A gente tá de saída aqui, eu vim aqui só na horta pra abrir irrigação E a gente já tá indo, né? Aí vai uma boa parte da família, né? A Dilma tá aqui também, veio passar aqui no final de semana E a gente vai fazer um passeiozinho hoje Hoje é de domingo A gente fez um almoço bem caprichado hoje, mas eu nem gravei pra vocês E a gente tá indo lá na cidade, a gente vai lá na lanchonete Distrair um pouco a mente, né? Os meninos tão ali doidos pra passear E a gente vai lá, né? Aí eu vou mostrar ali a vocês o carro agora Aí Chamei mãe pra ir também passear com a gente Mas ela não quis ir de jeito nenhum, gente Mãe pra sair de casa é só se amarrar, viu? É complicado Aí o carro é esse aqui Acho que ele, acredito que vocês já tenham visto Ele aqui, né? Porque a minha irmã sempre vinha aqui Vinha com ele, né, Toninho? Já tá de bicicleta, né? Já tá pronto a passear E não larga a bicicleta, né? Dá um alô aí pro pessoal Olá pessoal Esse aqui, gente, é o nosso novo carro Novo carro não, né? O nosso carro, né? Porque o novo é pra quem já tinha um e comprou outro, né? Esse aqui agora vai ser o nosso carrinho pra servir bastante Nossos pais também Mãe e pai já tá ficando de idade, né? Precisa de ir no médico Mãe não anda de moto E vai ser Uma benção aqui, se Deus quiser Esse novo carro aqui pra Ajudar a gente, né? Tá ali, rapaz O pessoal ali, tá tudo ali Tijandil também vai com a gente Que veio aqui com o Vilma As meninas já estão voltando amanhã, né? Não vai nem aproveitar quase nada Verônica já tá aí treinando Aqui é Dona Zeta, meu cunhado Aqui tá Vilma Oi pessoal, tudo bem? Opa gente pessoal, tudo bom? Quem perguntar pra mim, diga que eu não fui Porque eu fiquei Tem um alô aí pro pessoal Oi pessoal, um abração pra todos Oi pessoal, trai um lanche pra mim de lá A Fernandil também tá aqui com a gente pra passear, né? Boa tarde pessoal, tudo bom? Vai passear um pouquinho hoje, né? É, tá no lançarizinho, só beijo Viviane também vai Tá indo a roupinha, né? É, tá indo a roupinha E daí? Pra ficar mãe, pai e choux, né? Isso, né? Eu tô procurando voluntários pra servir de cobaia Que vai levar o carro, é Verônica? Olha lá, já apareceu É, tu vai levar a verão, tá? Não, e vou voltar pra brincar Quem vai dirigindo é você, Verônica? É, é Pronto pessoal, estamos de saída aqui agora Aí Verônica vai levar aqui o carro Eu vou mostrar aqui um pouquinho do caminho pra vocês Também mostrar um pouquinho lá do nosso parceiro, né? Agradecer a Deus por essa conquista aí Pedir a Ele que Que esse carro nos leve pra Pra todos os lugares com Segurança, né? Que é o importante aqui Se Deus quiser A gente vai estar sempre protegido aqui nesse veículo A gente faz a nossa parte, né? Anda direitinho E... Pedir a Deus ajuda pra Nos proteger Pelo mundo afora, né? Que Não é fácil As meninas já estão aqui também, gente Vão com a gente, ó No outro Lá no carro vai ter Jandira, Viviane e Vilma, né? E eles vão aqui É E o pai também É, e o teu pai, né? É Vão se despedindo aqui do carro, né? Compraram um carro novo agora Aí Mas toda vez que vem vai andar nesse também, né? Vai Não é isso? É Estão aqui igual pito no lixo Porque eles vão passear hoje Daqui pra frente a gente vai ter o nosso transporte Pra poder ir Passear Se quiser ir no médico, né? Vai ser bem mais fácil aqui pra gente Graças a Deus a gente conseguiu E... Toda família unida, né? A gente consegue as coisas Se esforçando também Que é muito importante a gente Se esforçar pra conseguir as coisas Que nada cai do céu, né? A estrada aqui, gente, tá boa Tá bem Feitinho que tá parecendo uma pista A estrada aqui Essa parte aqui é uma parte de mata Estrada bem bonita aqui Aí Recentemente essa estrada aqui foi feita, gente Aí Tá igual uma pista Nem todas as pistas que tem aí Aí afora pelo mundo É boa que nem essa estrada aqui Ficou muito boa mesmo Na volta Verão que tá levando aqui o carro Na volta eu vou Trazer Dar umas treinadinhas, né? Pra ir pegando a prática, né? Que a gente faz a autoescola, gente Mas não Não aprende totalmente Não tem a prática completa, né? Que são poucas horas lá A gente só aprende mesmo pra Fazer a prova, né? E passar E a gente tirou já a habilitação Já vai fazer uns seis meses já Logo logo a gente pega A habilitação definitiva, né? Que ainda a gente tá com a provisória E a gente Vai pegando mais a prática com o tempo, né? Tudo na vida da gente A gente não Nasce sabendo A gente aprende No começo erra alguma coisa Mas a prática ela vem com o tempo E Com o esforço da pessoa também Aí se der na volta A gente passar lá em Tia Maria, né? É Passar lá em Tia Maria também Pra Vocês verem lá Onde Tia Maria mora Ela tava lá em casa Foi ontem Ela veio dormir lá em casa Porque Viva ia chegar Mas Tia Jandira, né? Tia Jandira Pra vocês saberem, né? Que Tem gente que Não sabe ainda Ela é irmã do meu pai E Tia Maria também É irmã do meu pai, né? Aí ela tava lá ontem esperando Os meninos chegaram ontem Viva E Ontem de tarde mesmo Ela foi pra casa, né? Aí a gente vai dar uma passadinha lá também Aqui já vai chegando perto da cidade, gente É É pertinho Aqui De onde a gente mora pra cidade É bem pertinho É cerca de 3 km No máximo 4 É uma cidadezinha pequena que a gente mora, né? Não tem tanto Tanto comércio Não tem tanto lugar pra passear Mas De vez em quando é bom, né? A gente sair da rotina E dar aquela descansada Descansamento Mãe disse que vinha Ontem não foi? Foi Eu vou Aí quando foi eu, gente Começou A dizer que não ia vir Conhecer? É Acho que foi em Orobô Conhecer não, né? Assim Visitar, né? Revei Aqui pra onde a gente tá indo agora É chamada de Pista do Poço Fundo E aqui em cima já é a Academia da Cidade Eu já até gravei uma vez aqui E a gente vai passar lá, né? Tejandilha quer ir lá Tejandilha também não foi lá Tejandilha também não foi lá O que foi Itaima Mãe Chegamos aqui, gente, no centro da cidade aqui de Bom Jardim. Aqui é a prefeitura, essa casa azul aqui, ó, aqui já é o centro mesmo, aqui é onde é a feira, local é por aqui, ó, já até gravei vendendo milho por aqui, aqui é onde fica a feira, feira de quarta-feira e de sábado, né, toda quarta e todo sábado tem feira aqui na, toda quarta e todo sábado tem feira aqui na cidade. É um deserto, né, de domingo a cidade, só tem a lanchonete, só tem a lanchonete mesmo, né, nem carro tem direito na rua. Mas depois não começa a chegar carro não, né? Aqui, pessoal, é a praça de São Sebastião, aqui no centro de Bom Jardim. Fica bem bonito esse IP aqui, ó, que no tempo agora não tá florindo, né? Aqui tá bem bonito, isso aqui é IP amarelo. IP não, pra lutar. Né? É. Lanchonete abre que hora? Que hora é? É 2h30. Ah, por isso. E abre que hora, 3 horas? Mais ou menos 3 horas. Ah, é o que? Aqui, pessoal, é o fórum da cidade. Acho que eu nunca gravei por aqui, não. Aqui tá em Reforma, essa pracinha aqui do fórum. Ó, pessoal, aqui vamos subir pra aqui pra mostrar pra vocês a igreja. Também tinha Jandil que queria vir aqui. Aqui a lanchonete ainda não tá aberta, ainda é 2h30, né? Abre lá pras 3 horas. Depois a gente vai lá na academia da cidade. Aqui é a igreja matriz aqui de Bom Jardim, ó. Agora acho que aqui vai tá é sol, verão. Não tem nem onde ficar, nenhum banquinho, nem nada. Aqui é, vim. Aqui é ventilado. O ventilado é ali atrás, ó. Lá atrás? A gente estudou ali, não foi onde era, não. Patronato, né? Era aí mesmo, eu acho que era nesse. Era aí, né? Onde é os... Agora reformaram. É a biblioteca, né? É. Onde a gente estudou? É. É por ali? Até porque tinha a feira. Aqui, sei lá, vinha farinha, farinha... Era onde vendia carne, não era? Era aqui, no caso era no sábado. Mercado público, público. Lá de baixo, aquele lá. Quando a feira era na capa. Sábado era isso. Eu lembro, quando a gente estudou... Isso, isso, vendia carne mesmo. Era o açougue e vendia. Quando a gente estudava aqui, a feira era aqui ainda, parece? É. Era. Esse aqui era um movimento arretado do pessoal, porque é até arromáticos. Aqui, não era? É gostoso? Não tá conseguindo nem falar. Tá conseguindo nem falar. Pode, pode. Então, pessoal, aqui a gente vai saindo da lanchonete. Tinha um som ligado lá dentro. E não deu pra gravar muita coisa lá, né? Agora a gente vai lá na academia da cidade. E não vai dar pra ir em Orobo hoje, não. Aqui, pessoal. Os meninos vão brincar agora um pouquinho no parquinho. E aí, seu pai? Vai brincar no parquinho agora? Hein? A gente já tá indo, já brincaram um pouquinho ali no parquinho. E aí, seu pai? Tem. Se, vocês vão brincar do que fazia. Olha. Ah, ele vai ficar bem certo. Tinha! Tinha! Tem. Não! Tinha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL